Ainda falando sobre a briga que aconteceu no último domingo envolvendo personagens animados dos trens que fazem viagens turísticas aqui na Feirarte, a Feirinha do Alto, a empresa Big Magic Trem enviou a seguinte nota que nós vamos divulgar agora na diário. A empresa Trenzinho de Teresópolis Passeio e Recreação Limitada, através dessa, vem a público manifestar veementemente seu repúdio em desfavor dos atos ocorridos no dia 4. O Trenzinho ressalta que foi um ato isolado, ao qual não há nenhum tipo de apoio ou contribuição por parte do corpo societário e administrativo da empresa. Trabalhamos com famílias, especialmente com crianças, trazendo alegria e entretenimento para turistas e cidadãos da cidade de Teresópolis. O lamentável fato, com absoluta certeza, não faz parte da essência, visão e muito menos do cotidiano da empresa. E todas as questões fora desse contexto são expressamente rechaçadas pela nossa equipe. Ressaltamos ainda que todas as providências legais e necessárias com relação aos envolvidos no ocorrido estão sendo tomadas para melhor resolução do infortúnio. Estamos atentos a expressões e atitudes desta natureza e não toleraremos em nenhuma hipótese tais práticas reprováveis. Nós entramos em contato com a centésima décima delegacia de polícia que informou que há um boletim de ocorrência por conta do acontecido no último domingo.